A PACMATIC está presente no mercado desde 2001 e já somos mais de 200 colaboradores. Nosso setor administrativo contempla desde a área financeira até o departamento de engenharia. Amplo parque industrial com 10 mil metros quadrados, que comporta toda a produção de equipamentos, incluindo corte a laser, usinagem e caldeiraria. Temos em nosso portfólio mais de 400 máquinas vendidas e clientes de diversos segmentos. Dedicação e profissionalismo. Nossos processos são pautados pela excelência. Linha ZWA Com embaladoras que produzem de 25 a 170 pacotes por minuto. Nossos processos são pautados pela excelência. Nossos processos são pautados pela excelência. êtes o 95% ao papel da gorilla 9ids. Linha WA de encaixotadoras, produzindo de 35 a 80 caixas por minuto. Música Nossa linha de célula de paletização automática, conhecida também como final de linha completo. Música 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 Criamos projetos personalizados para cada cliente e sua demanda de produção. Música